Fala gurizada, tudo beleza? Bem-vindos aqui ao canal Vitor Hugo, pessoal. E vídeo de hoje continua a saga dos carburadores H34 aqui na Brasília. Pra quem possa ter chegado nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, os carburadores originais, pessoal, da Brasília e da linha do Fusca, Kombi, outros carros que tem carburação dupla, né, original, é o tal do Solex, né? A Solex é um modelo de carburador fabricado pela Brossol, é H32 barra 34, tá? Aqui temos no outro, ó, Solex H32 barra 34. Então, o original é o H32, tá? Mas como o corpo tampa do carburador, né, é o mesmo pro H34, tem aqui, inclusive, no corpo do carburador, né? E o que acontece? Os 1600 é original H32, né? E o 1700, que vinha no SP2, usa o 34. E o que é a diferença do 32 para o 34? É isso aqui, ó, borboleta, tá? Esse aqui que é 32, a borboleta tem 32 milímetros, e aí, quando é o H34, a borboleta é maior, aumenta uns 2 milímetros aqui, aqui a borboleta fica maior. E aumenta o Venture também. O Venture é aquela peça ali dentro, ó, que tá escrito Solex, tá vendo? Aquele, como se fosse um tubinho, né? É... Que ele gera esse efeito Venture, né? É um, digamos, um efeito físico, né? Que naquele, pro ar, pra todo o ar que tá entrando aqui, conseguir passar pelo aquele estreitamento, aquela parte mais fina ali, ele sofre primeiro uma alta pressão, pra ele se compactar e passar ali, e depois que ele passa por ali, ele aumenta a velocidade dele, né? Pra ele conseguir passar por ali, e aí cai a pressão. Essa zona de baixa pressão suga, né? Ela gera um vácuo que suga a gasolina do difusor. Por isso que o difusor tá localizado bem nessa parte mais estreita ali, ó. Que é ali que gera a zona de baixa pressão e o aumento de velocidade do ar, né? E aí ele suga a gasolina da cuba, tá? E o que que acontece, pessoal? Quanto mais estreito é, mais rápido o ar passa. E o efeito Venture, ele é aumentado. E quando você bota um difusor maior, o ar passa mais devagar. Ele tem a capacidade de passar mais ar, obviamente, porque é maior, mas em baixa rotação, quando você tá exigindo pouco fluxo, né? Aí o ar passa mais devagar. Porque é a mesma quantidade de ar passando no lugar maior. Então ele passa devagar. E aí diminui o efeito Venture, tá? Por isso que eu tive uma certa dificuldade de acertar esses carburadores aqui logo que eu instalei, tá? A gente já, já sabendo disso, né? Eu digo a gente, eu e o rapaz lá de São Paulo, da Vante Carburadores, que montou os carburadores H34, né? Ele já me alertou, ó, Vitor, pro 1600 o carburador certo é o 32. Então tu vai fazer uma experiência com o 34, mas tu pode ter uma dificuldade no acerto. A gente já montou um gicle principal. Deixa eu ligar o flash aqui. O gicle principal, pessoal, é esse que vai montado embaixo aqui, ó. Tá? Vocês tão vendo ali, ó, a rosquinha? Naquela posição. Dentro da cuba aqui, onde fica acumulado todo o combustível, onde tem a boia aqui, né? Ele é que determina a quantidade de gasolina que vai pra esse difusor principal aqui, entendeu? E é essa peça aqui, ó. Isso é um gicle, um cálibre, né? Esse furinho aqui tem tamanhos diferentes. Quanto maior o furo, mais gasolina passa, tá? Então a gente já botou um 165, sabendo que vai precisar de mais gasolina, né? Mas ainda assim, quando eu instalei, ficou muito pobre, pessoal. Mas ela deu falta muito mais cedo do que eu achei que ia dar falta. E é por isso que eu expliquei pra vocês como funciona o efeito Venturi, tá? Em baixa rotação, esse Venturi aqui, 26, ele dá menos velocidade de ar. Então esse efeito de sucionar a gasolina é menor em baixa rotação. É menor do que esse. Então a gente tem que ter um gicle maior pra ter uma facilidade de, mesmo tendo menos efeito Venturi sugando a gasolina, ele ainda assim conseguir, né? E aí com esse 165, fui andar com o carro, tipo em baixa RPM, boto o pé no fundo, quando sobe 2 mil, 2,5, 3, já não ia mais, o motor morria, já dava falta. Eu falei, caramba, vou ter que colocar um esguicho maior ainda. Aí não tinha o esguicho na hora. Peguei um esguicho de, acho que era um 155 que eu tinha guardado, que era um dos carburadores velhos, e eu abri ele pra 200, né? Peguei uma broquinha de 2 milímetros, deixa eu só, acho que era esses aqui, ó. Que esse, esse prego tá calibrado com 1.8, e eu já conto pra vocês por que isso. Ó, então esse aqui foi, eu tinha o 155, né? E daí eu não tinha o gicle maior na hora pra testar, maior do que o 165, né? Eu falei, ah, vou abrir pra 200, e vamos ver o que que dá. Se for falta, ela vai melhorar. E dito e feito, abri a tampa dos carburadores aqui no lugar, né? É, desrosquei o gicle 165 que tava lá, que é... Esse aqui é o 160. Esse aqui, ó, o 165, esse tava montado lá. Aí tirei o 165, e... Vamos ver se vocês conseguem ver no olho aqui, ó. Ó, tirei o 165 e botei o 200, tá vendo? Dá pra ver no olho a diferença aqui, ó. Dele aberto pra 200, tá? Aí ela começou a andar, não deu mais falta, aí desempenhou bem de alta, só que deu pra começar a notar, assim, pelo sintoma dela, que ela tava com um pouco de excesso já. Aí eu pensei, agora eu tenho que diminuir. Aí eu fui comprar um par de gicleas, né? É, 180 e 175. Aí como eu sou desconfiado com as coisas, eu falei, cara, eu tenho que ter certeza se isso tá calibrado em 180 mesmo, porque se porventura tá errado, é... Vai ficar ruim e eu vou ficar... Eu vou perder completamente a linha daí. Eu não vou saber se é o gicle errado, ou se é o gicle que não tá apropriado pro fluxo que precisa. Aí eu pensei, cara, eu vou pegar esse prego, não custa nada pra mim. O prego tem, acho que, perto de 2 milímetros aqui em cima. Aí fui passando ele no esmeril aqui e aferindo a medida com o paquímetro, né? Aí até que dá 1.8 milímetros, né? Esses esguichos aqui, pessoal, por exemplo, que nem aqui, ó, diz 1.65. Isso é 1.65 milímetros, tá? Por isso que quando eu peguei uma broca 2 milímetros, eu fiz um esguicho 200, tá? E aí eu fui esmerilhando isso aqui até ficar com 1.8. Cheguei lá num esguicho, pá, encaixei lá, serviu certinho, justinho. Opa, beleza, um esguicho tá certo. Fui no outro, não entrava o esguicho. Aí, na verdade, tava escrito errado. Aí falei com os amigos meus, eles me confirmaram, ó, pior que é verdade, cara. Uma boa parte dos gicles que tá à venda no mercado, eles estão identificados errados. Aí usei o próprio preguinho aqui, ó. Ele tem um pouquinho de... Aqueles pregos, acho que de fixar em madeira, assim, pra... Enfim, é um prego que tem uma espécie de rosca aqui, tá vendo? Aí a própria preguinha, eu fui girando ele com a mão no gicle, é bronze isso aqui, é um material macio, né? Aí quando veio, foi abrir, foi abriu, abriu pra 1.8. Aí equalizei os dois gicle 180, abri o carburador de novo, botei os 180 no carburador, ela continuou andando muito bem e parou com os sintomas que tava com excesso, né? E então agora eu ainda, eu comprei mais um gicle aqui, tá? Que é o 100i... Olha aqui, esse aqui é... Ah, esse aqui, acho que esse, deixa eu ver aqui. Ó, 175. Eu ainda posso agora abrir o carburador mais uma vez, botar o 175. Se ela continuar andando bem de alta, eu posso diminuir e não der falta, né? Aí ainda fica, eu posso ir diminuindo, botar um 170, né? Mas eu imagino que muito menos que isso aqui não vai dar, porque com o 165 ela tava dando falta bem cedo, né? Então, eu quis mostrar pra vocês que o fato de a gente botar um Venture maior, não significa que quanto maior, melhor. Não. Tem que ser dimensionado, tá? Até tem um amigo meu aí que tem uma Kombi, ele me contou a história que a Kombi com o Venture 24, ela não anda bem, ela perde muito torque de baixa. Mesmo sendo 1600, pelo peso do carro que tem que ter muito torque de baixa, ela tem que ser com o Venture 22. Os Fusca 1300, mesma coisa, Venture 22, tá? Então, é um jogo de ganha e perde, é um cobertor curto, né? Tu ganha de um lado, perde do outro. Então, nesse motor, só deu certo o Venture 26 andar bem de alta. E eu não perder, ela deu pra notar, pessoal, que de baixa RPM, assim, tipo, tu sai de um quebra-mola, bota o pé na segunda, assim, logo que ele levanta da lenta ali até uns 2000 RPM, 3, o motor tá mais manso do que antes, ele não tá tão esperto, tá? É pouca diferença, mas eu consegui notar. Só que de alta, depois que o motor sobe de 3000, aí ele enche, anda igual como antes, e aí depois, quando chega perto dos 4, aí dá pra notar que o rendimento aumenta. Tipo, na estrada, né, depois de 120, ela ia subindo a velocidade mais devagar e agora sobe bem mais rápido. Ela vai a 140, 150, por incrível que pareça, mais fácil do que antes. Então, o resultado do Venture 26 deu certo, ela melhorou muito a potência, muito não, melhorou razoavelmente a potência de alta, que ela já tava andando muito bem, guardadas as devidas proporções, né, pessoal? Isso aqui é um carro velho, uma Brasília, não é feito pra velocidade, mas, enfim, dentro das melhorias que a gente fez, tava andando muito bem já, e agora melhorou um pouco mais. Só ela, ela, ela dá pra notar que ela perde um pouquinho de baixa rotação, tá? Então, eu acredito que esse carburador só ficou com um bom resultado aqui na Brasília, porque eu tenho esse escapamento que tá bem mais fluxo, tá? Quem acompanha o canal aqui, viu os testes, pessoal, esse aqui é um escapamento 4 em 1, esportivo, com mais fluxo. Olha aqui, os 4 tubos se juntam aqui, aí ele tem aqui dentro aquela pirâmide que faz o efeito Venturi, tá? Pra quem acompanhou o último vídeo da pintura do escape, ó, começou já a soltar a tinta do escape aqui, aquele spray comum, tá vendo? Vou ter que remover toda essa tinta aqui e colocar um spray a alta temperatura agora. Mas esse escapamento, pessoal, vocês conseguem ver o dimensionamento dele aqui, ó, a gente fez aquele teste, né, com o escapamento aranha, pessoal, teve um rendimento muito melhor, mas assim, ó, o desempenho de alta RPM desse escapamento é muito melhor que o original e que o aranha, tá? Então, eu acredito que por causa desse escape, eu consegui fazer um Solex H34 ter um bom desempenho aqui na Brasília, tá? E porque é uma Brasília, que é um carro, entre aspas, leve, Fusca Brasília. Se fosse uma Kombi, por exemplo, que é um carro mais pesado, já não ia, com certeza, o Venture 26 no motor aspirado aqui não dá certo, tá? Então, se você tem um motor 1600 com o escape original, não adianta inventar moda. Não adianta botar Venture 26 e Borboleta 34, que ele vai perder muito de baixa. Pode ganhar lá em alta, no talo, mas em todas as outras faixas tu vai perder, tá? Então, aqui na Brasília, como deu um ganho de fluxo bem expressivo esse escapamento, eu consegui admitir mais ar no motor 1600 também e fazer o Venture 26 funcionar aqui, tá? Mas eu percebi um pouquinho de falta... Ó, a tinta saindo no dedo aqui do escape. Eu percebi uma perda de baixa. Então, agora, nos próximos vídeos aí, quem quiser, tiver curiosidade de acompanhar, eu vou fazer o mesmo teste, aquele que eu fiz com esse escapamento, aquele teste de sair de segunda marcha, em movimento já, né? Segunda engrenada, 20 por hora, botar o pé no talo e passar a terceira marcha em 80 e a quarta marcha em 110 e até 120. Então, de 20 km por hora até 120, no mesmo lugar lá, no mesmo trecho de estrada que eu fiz os testes, pra ver, agora, comparando esse mesmo motor, esse mesmo escape, mesma ignição, mesmo carro, mesmas rodas, mesmos pneus, tudo. Agora, só mudando o carburador pra H34, qual é o tempo? Talvez vai ficar... Vou perder tempo? Porque de baixa vai ficar um pouquinho mais fraco e de alta não vai compensar? Vamos ver, eu tô curioso pra ver esse teste também. Então, nos próximos vídeos aí, acompanha que eu vou postar o teste de real mesmo, de tempo, de aceleração, pra ver se deu o desempenho mesmo. Eu, fazendo um pequeno parêntese também, eu testei um gicle 60 na lenta, né? Porque o carburador, pessoal, além da lenta, o gicle de lenta alimenta a progressão, que é todos esses furinhos aqui, ó. Nessa aceleração, por exemplo, aqui, ó, até 30%, 40% de pedal, quem alimenta o motor são esses furinhos ali, ó. O gicle aqui, ó, ele não tem fluxo suficiente pra alimentar pelo difusor. Ele alimenta tudo pela progressão aqui. E aí, por isso que esse gicle de lenta é importante também. E aí, eu pensei, bah, vou botar um gicle de lenta mais gordinho também, um 60, fazer um teste, mas ficou muito rico. Eu tive que praticamente fechar toda a torneirinha da mistura aqui, ó, pra dar marcha lenta, tá? Então, significa que ficou com um pouco de excesso. E o desempenho não mudou, então, voltei pro gicle 52,5 nos H34 também, tá? Então, fica esse vídeo de curiosidade aí pra quem entendeu um pouco como é que funciona o carburador. Eu não sou expert nisso aqui, tá, pessoal? Não sou especialista. Eu tô aprendendo agora, né? Depois de mais anos, né? Com o carro, que agora, quando isso aqui tá ficando totalmente ultrapassado já, que eu tô começando a aprender sobre carburador, né? É bem interessante, mas eu tô achando divertido, porque eu acho que o carburador, sendo uma peça completamente mecânica e passiva, ele faz muito com pouco, com pouca tecnologia, com poucos componentes, é um sistema de injeção bem completo, né? A gente tem marcha lenta, progressão, injetor da rápida, injetor principal, tudo numa peça mecânica simples dessa aqui, né? E que quando o carro era zero quilômetro, um carburador desse durava muitos e muitos anos sem encher o saco, né? Hoje que esses carros estão ficando bem velhos, que por questão de envelhecimento do material, sujeira, aí que começa a entupir e coisa e tal, mas é incrível como uma peça dessa aqui, completamente mecânica, consegue deixar um carro carburado. Por isso que pra mim, nesses carros antigos aqui, cara, não faz sentido botar injeção assim, pro uso que eu tenho. Eu quero ter a nostalgia do carburador funcionando, né? A vantagem de fazer os remap em casa aqui, ó, passando broquinha nos jicle, fazendo experiência, aprendendo isso, com injeção a gente não faz, né? Claro que a injeção trabalha muito melhor, marcha lenta, alta, né? Mais equalizadinho, mas pelo que tem de tecnologia aqui, ó, simplicidade numa peça dessa faz mais com menos, tá? Por isso que eu tô apaixonado, assim, de aprender sobre carburador, né? Mesmo numa época que a gente tá vivendo agora, que isso aqui tá totalmente ultrapassado, né? Mas então, beleza. Desculpa o vídeo longo aí, pessoal. Vocês viram que eu gosto, quando é uma coisa que eu gosto de mexer, eu papeio bastante, né? Então, obrigado por assistir o vídeo aí. Se você assistiu até aqui, deixa nos comentários aqui a tua experiência. Se você colocou um ventre maior e ficou ruim, se você colocou um ventre menor e ganhou bastante torque em baixa, dá a tua receita aqui também nos comentários. A galera que tá assistindo esse vídeo pode usar a área dos comentários pra aprender mais também. E qualquer coisa, manda um direct no Instagram, vitor.ugo.royer, que é o meu sobrenome, vou deixar na descrição do vídeo, beleza? E se você tem um VWR, tem um outro carro, tem um GM como esse ômega 4.197 aqui também, deixa no grupo do Facebook uma foto do seu carro e da cidade que você é, beleza? Vou deixar também o link do grupo aqui na descrição, beleza, pessoal? Abraço, tudo de bom e até no próximo vídeo com o teste de velocidade aqui, de tempo, pra gente saber se os H34 ficou mais rápido ou não, beleza? Abraço, tudo de bom, até no próximo vídeo falando sobre carro. Valeu!